Já está com o documento aqui, não tive tempo ainda de ler, são muitas páginas, são 84 páginas, mas a gente abriu aqui, a nossa produção está lendo rapidamente enquanto a gente está ao vivo também, nos ajudando, na página 33 do documento já há aqui o nome das pessoas que eram monitoradas nos arquivos até o momento analisados, foram as seguintes autoridades que foram monitoradas por esse gabinete do ódio. No poder judiciário, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. No poder legislativo, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, além deles, Kim Kataguiri, Joyce Hassmann, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues. No poder executivo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, na lista das pessoas monitoradas, além de outros servidores do governo do estado de São Paulo. Jornalistas que foram monitorados pelo gabinete do ódio e usados ali na BIM Paralela, nesse monitoramento da BIM Paralela. As jornalistas Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. Olha só, Josias, a lista vai aparecendo dos nomes de pessoas que foram monitoradas por esse grupo. E vemos aí, Mônica Bergamo, Vera Magalhães e os ministros Alexandre de Moraes e também Barroso nessa lista. Um vexame isso, né, Fabíola, saber que a engrenagem de inteligência da República foi utilizada para espionar personagens que o Bolsonaro julgou que mereciam ser bisbilhotados. E aí ele inclui aqueles que ele enxergava como inimigos, inclui também pseudo-aliados, que ele precisava testar a lealdade, saber com quem estava se reunindo. Então aparece o Arthur Lira, que é um proto-aliado do Bolsonaro, manteve na gaveta mais de 140 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, alguns deles até muito bem fundamentados. O Rodrigo Maia já se sabia, já havia sido divulgado. O Kim Kataguiri, porque eles tinham ali uma obsessão pelo movimento jovem que o Kim Kataguiri representava. E a Joyce, que era uma ex-aliada que virou inimiga para eles, e a turma da CPI da Covid, né? Esses foram monitorados por razões óbvias, né? Estavam submetendo o Bolsonaro ao vexame de expor, numa vitrine nacional, o negacionismo, o resultado do negacionismo sanitário do Bolsonaro, que produziu mais de 700 mil mortes no Brasil. Então foram monitorados ali, ninguém menos que o presidente da comissão, o relator da comissão, o Omar Aziz, presidente, Hernán Calheiros, relator, o Alessandro Vieira, que tinha um ex-delegado senador que foi delegado civil no Sergipe, e tinha um modo muito peculiar de inquirir as pessoas, e arrancava coisas muito relevantes durante a CPI. E o Randolfe Rodrigues, que é um opositor de monstruário do Bolsonaro, né? E jornalistas, né, Fabíola? Nossa amiga Mônica Berga, uma monitorada. Hoje a Mônica, você vê como esse trabalho não faz o menor nexo, né? A Mônica tem uma obsessão por ouvir o outro lado do Bolsonaro. Entrevista ao Bolsonaro, manda mensagens ao Bolsonaro, sempre oferecendo a ele a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos, sempre que ele é apresentado em cenas constrangedoras, né? E estava lá a Mônica, sob monitoramento. A Vera Magalhães, que também era uma... Chegou a ser ofendida pelo Bolsonaro num debate. Num debate. Foi tratada de forma hostil pelo Bolsonaro num debate durante a eleição presidencial, né? Então, é muito triste, Fabíola, saber que a República Brasileira foi submetida a um período de tamanha desqualificação. Os quatro anos da presidência de Bolsonaro mergulharam o Brasil numa sarjeta que o país imaginava que não experimentaria mais, né? E tivemos aí esse aspecto ditatorial da utilização de um sistema de inteligência que devia ser usado para prover o presidente de informações para que ele tomasse as suas altas decisões, estava esse serviço de inteligência submetido a esta visão ditatorial do Bolsonaro e devolveu a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ao submundo da época do regime militar, quando esse serviço atendia pelo nome de Serviço Nacional de Informações e bisbilhotava a vida de brasileiros sem autorização judicial, sem legitimidade, sem motivação plausível, Fabíola. Aliás, tem o caso da rachadinha, que também já aparece nesse relatório e que traz aí informações a respeito das investigações e como isso foi utilizado para proteger o senador Flávio Bolsonaro. Segundo aqui as informações que a gente já consegue encontrar nesse relatório, diz que igualmente em relação às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para o monitoramento dos auditores da Receita Federal do Brasil responsáveis pelo relatório de inteligência fiscal que deu origem às investigações que apurava o desvio de parte dos salários dos funcionários da ALERJ, que é o caso das rachadinhas, com o objetivo, inclusive, de encontrar podres, é o que eles colocam aqui no relatório, sobre os mencionados auditores. Então, está aqui nesse relatório que a ABIN paralela foi utilizada justamente para proteger um dos filhos do Bolsonaro.